Música Boas pessoal, daqui, faloflumonas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e desta vez eu trago o Assassin's Phenom Esta é uma versão bem interessante de Assassin's Creed em que nós vamos ter que assassinar todos os outros antes que o tempo acabe Mas, sem perder mais tempo, vamos começar Uおう A tua missão Destrói O objectivo Ok, o nosso destino, a nossa obrigação o nosso alvo é o Y de X 2X vocês podem ver ali em cima que a nossa obrigação é encontrar-lo e matá-lo Para isso nós temos algumas ferramentas Tal de um assassino Nós não podemos matá-lo Porque não é o nosso objetivo E se nós matarmos alguém que não é o nosso objetivo Nós morremos Está aqui, está aqui É ele Matá-los Oh, ok Espero que ele não venha atrás de mim Matámos o nosso objetivo Objetivo neutralizado e ganhámos pontos Mas é Antes disso eu vou colocar uma música épica De fundo, eu acho que merece Portanto Yeah, agora sim Agora estamos no ritmo De Assassin's Creed Mas Nós temos alguns poderes Agora nós temos que assassinar o Nightwing Vocês sabem que eu sou muito assassino Portanto Ah Não, não, não Por favor não mates Não mates Ok, vamos embora daqui Se nós formos o alvo dele Estamos tramados Nós temos que encontrar o Nightwing E para isso nós podemos usar um poder chamado Visão de Águia Ele está aqui Ele está bem perto de nós Eu acho Vocês podem ver que nós temos uma visão de Águia Igual no jogo Isto é mesmo o Phenomen's Creed Portanto ele deve estar por aqui Supostamente Ele deve estar nesta área principal E os guardas Claro Esqueci de falar Mas temos guardas no jogo Os guardas vão tentar Ah Oh Vão tentar matar-nos Portanto nós temos que ter cuidado com eles Se nós atacarmos alguém ao pé Oh Está ali Nightwing É ele Vamos tentar subir-se Talvez Rapido, rapido, rapido Ok Como é que nós agora deixamos até lá Ao ponto nós precisamos Ok Nós precisamos matá-lo Anda cá Matamos Acho que alguém está atrás de mim Corre Phenomen Objetivo neutralizado Agora o nosso objetivo é o BG The Creeper DJ Eu acho que passei por ele Ah Os guardas estão atrás de mim Oh Por favor não me matas Não Acho que os guardas estão a tentar atacar-me Ah Ok Só precisamos de encontrar agora o BG Ah não O Gen O Gen Porque o BG foi assassinado Agora o nosso falvo É o outro Está ruim Nós somos um verdadeiro assassino E temos muita ação Por isso é que eu queria mostrar os Phenomen's Eu sei Que vocês gostam de ação Intensa E desmesurada ação Ah ok Vamos lá Vamos só ver se é ele aqui Não Não é Ok Vamos fugir Não O meu alfem neutralizado Agora é o Musical Chips Ok Nós temos que encontrar o Musical Chips Vamos só usar o nosso Visão de Águia Está ao pé de nós Não, não está Ok Já sei onde é que ele está Ah Não As lulas estão a tentar matar-me Uau Ataque de Lula não funciona comigo Ok Brincadeira Por vezes até funciona Ah Temos que encontrar o Musical Chips De algum jeito Ok Ah Eu não sei bem onde é que ele está Mas vamos tentar encontrá-lo Ele deve estar por aqui Ok Eu não sei bem Talvez por aqui Ah Onde é que estás? Nós precisamos de te assassinar Eu acho que ele não vende Ok Era aqui Os stands de venda Que vocês viram há pouco Portanto Ele tem que estar por perto Talvez aqui Ah Tem aqui guardas Que vão-me tentar matar Ah Será ali Será Será que é ele que está ali? Nope Ok Vamos só utilizar novamente Visão de Águia Ok Ele agora está ao pé de água Já sei onde é que ele está Vamos lá A super velocidade do assassino Ok Vamos ter que chegar lá rápido Ele está ao pé do barco Pirata gigante E ao pé daquele rio Ou seja Ele está por aqui Certo? Será que ele entrou na... Está ali Eu acho que é ele Eu acho que é ele Feral Nigos Ah Os guardas estão a atacar Não Ok Eles estão dentro de água O que é que eu faço? Ok 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 parece que foi É aquele É aquele é o nosso objetivo agora Aquilo é o nosso objetivo Portanto vamos matá-lo Rapidamente Matá-mos Não Não matá-mos Ok Não Não matas Não matas Eu pensava que ele era o meu objetivo E ele é Mas ele está quase a conseguir matar-me Portanto vamos correr daqui para fora Eu não sei se ele vai tentar matar Se eu sou o objetivo dele Portanto vamos tentar Ah Não Não Ah Toma Toma Ah Anda cá Toma Não Morremos Missão falhada E agora fomos enterrados vivos Não Vamos ao último jogo Desta vez estamos num mapa diferente O nosso objetivo é o Darth Blade E eu consegui algumas minas e também cobwebs São teias de aranha Que são ótimas para pregar as pessoas no chão Estas minas são placas de pressão também Portanto ótimo Ok vamos utilizar Visão de águia Ok Ele está aqui mesmo no centro Eu acho que sei onde é que ele está Ah Ah Não Não Ok Uau Eu devia matá-lo só por causa disso Mas ele não era o meu alvo Portanto vamos continuar Nós temos que procurar o Darth Blade Eu acho que ele está naquele lado Ah Portanto vamos andar mais para aqui Ah Não Não está aqui ninguém de especial Ok Nós podemos também agarrar-nos nas paredes Eu é que não mostrei isso há pouco Eu não sou muito bom a fazer isso Mas eu vou tentar É Ou não Vamos assassinar simplesmente as pessoas que precisamos de assassinar Ok pessoal eu acho que já o encontrei Eu acho que ele está aqui Eu não tenho bem a certeza Mas vamos ver se é ele Ah Eu acho que sim Vamos tentar subir as escadas Vamos tentar apanhá-lo desprevenido E matá-lo quando menos esperar Ok Ele já sabe que eu estou atrás dele Isso não é bom Mas vamos tentar persegui-lo Ok Toma 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 Matámos Bom trabalho Obrigado Não Toma Oh aquilo funciona nos guardas Era uma Era uma daquelas minas de terrestre Não Ok Isto tem que funcionar Yeah Ok vamos fugir agora rapidamente A nossa próxima objetiva é Gamer Girl Foi ela que nos atacou há pouco Eu não sei se vocês se lembram Agora vamos pedir matá-la Ótimo Só temos que descobrir onde é que ela está Antes que os guardas nos apanhem Portanto Vai ser fácil Vai ser bem fácil Ok Ok Estamos nesta parte dos stands Com cores É aqui Eu acho que ela está aqui Será que eu vi bem Será que ela está aqui bem do nosso lado É que eu não a vejo Será que ela está agachada Ok Temos que ter cuidado Que isto são armadilhas Nós não podemos cair lá Senão Estamos mortos Oh Eu acho que encontrei Ah Eu ia matando ele Não posso matar os cidadãos da cidade Senão Perdemos Isso não é bom Ok Eles devem estar por aqui Mas aonde? Ao certo Vamos tentar subir aqui e ver se encontramos alguém Oh Eu vi alguém Será que ela é uma ninja enorme e passou ao meu lado É que eu não a vejo agora Ela está Ela supostamente está aqui perto Ok 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 Está do nosso lado esquerdo Ok Já percebi Ela está para aqui Ok Espero estar no caminho correto Mas ela está para aqui Ok Está ali Anda cá Anda cá que eu vou matar Uau Como é que ela escapou Ok Alguém está a matar a minha presa Ela é a minha presa Matamos Ganhamos 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 o jogo Vão lá ver É muito importante ter o vosso feedback Portanto É E se vocês gostaram deste Phenom Assassin Monas Maga Eu gostei neste vídeo Conto convosco É muito importante Hehehe Muito obrigado pela vossa companhia pessoal Um abraço E até à próxima Creeper Ah